Para engolpe, minha gente, um funcionário público chamado Floresvaldo afirma que foi vítima de um golpe. Ele vendeu uma moto a um indivíduo que pagou 3 mil reais em espécie, em cash, em dinheiro. Ao chegar no banco para depositar a quantia, Floresvaldo recebeu a notícia de que 1.900 reais eram de notas falsas. Agora ele espera que o comprador seja identificado e punido. Quem tem as informações é o repórter Cláudio Rocha, põe no ar. Olha, a vítima vendeu a moto por 3 mil reais. Ele recebeu esse valor em espécie, mas 1.900 reais em notas falsas. Quem vai contar essa história é justamente aqui o Floresvaldo, que foi vítima desse golpe. Floresvaldo, como foi que tudo aconteceu? Eu botei a moto para vender na OLX, para comprar a moto mais nova. E em duas horas de relógio, ele ligou um cidadão para mim, para me encontrar comigo no Detran. Aí me desloquei uma hora da tarde lá para o Detran. Quando eu cheguei no Detran, eu fui ao encontro dele. Quando eu cheguei ao encontro dele, a gente foi no Detran mesmo para saber se tinha multa na moto. Verificou que não tinha multa na moto. Aí eu fui no cartório, peguei o ex-dono da moto. Fui no cartório eu, ele e o ex-dono da moto. Chegamos no cartório, fizemos tudo de certinho. E na hora de eu ir para o banco com ele, eu digo, vamos no banco agora para a gente pegar o dinheiro. Aí ele chegou para mim e disse, não, o dinheiro está aqui. Tirou das calças, disse, o dinheiro está aqui, que eu não lhe conhecia. Aí eu digo, então, vamos entrar no cartório de novo para poder encontrar o dinheiro, que aqui fora não vou contar aqui fora não, por causa dos ladrões. Aí eu entrei com ele dentro do cartório, está tudo firmado no cartório, tudo isso. A gente sentiu na mesa com ele, contei o dinheiro e fui para casa. No outro dia você foi ao banco fazer o depósito, aí foi que descobriu que havia essas notas falsas. Foi, quando eu cheguei no banco, aqui no Detran mesmo, para fazer o depósito, o cara disse, rapaz, falsa. Eu fiquei de desespero, que é o meu único trabalho, trabalho de 7 a 1 e de 1 a 8 da noite, trabalho de motoboy para cumprimentar meu salário. E aconteceu isso. Em nenhum momento passou por sua cabeça para pedir ao suspeito para fazer o depósito na sua conta? Ele me surpreendeu, porque quando eu fui no banco, ele disse, não, o dinheiro está aqui. E eu nem ia desconfiar, né? Não, não. O suspeito é esse rapaz que aparece aí nas imagens, qual o nome dele? Thomas Douglas. Você prestou boletim de ocorrência, registrou um boletim na Polícia Federal. Qual a informação que o delegado passou para você? Mandou eu aguardar, pedi que eu fosse lá no cartório para ver as câmaras, fui lá, vi tudo certinho na hora que eu assinei papel, fui lá fora na moto, quando eu voltei de novo para o cartório para contar o dinheiro, e aconteceu isso mesmo, velho. Perdi o dinheiro. Perdeu o dinheiro e a moto, já que já fez a transferência para o nome do suspeito. É, e ainda estou levando quatro parcelas de 340, minha irmã da moto ainda. Eu estou pagando, velho. Com tristeza, velho. O que é que você espera agora? Espero que ele vá preso, né, velho? Pague pelas coisas que ele está fazendo, que ele não está fazendo só comigo. Está fazendo com muita gente também, esse caloteiro. Ok, então é importante a situação do Floresvaldo Neto, funcionário público, vítima desse golpe aí, nesse site de vendas de veículos. Voltamos ao estúdio. Que situação, hein?